Jorge Henrique tá em campo, deixa eu ver se ataque do Corinthians, bola pra Jorge, dominou na ponta direita, meteu no comando pra Danilo, ali na biga tensão, armou, bateu, pro gol! Do Corinthians! É do timão Danilo! Danilo! Na primeira bola do Jorge Henrique, pegou na direita, meteu na biga Danilo, ajeitou pra canhotinha, pra canhotinha poderosa, ajeitou pra canhota e bateu rasteiro, chute certeiro, rasante no canto, indefensável, gol do timão! Danilo, marca em Bogotá, canhotinha do Danilo, chute certeiro, rasteiro no canto, gol do timão! Danilo, camisa 20, é bola na rede! Bola na rede, o Corinthians abre o placar em Bogotá, na marca de 12 minutos do primeiro tempo de jogo, caiu na canhotinha do Danilo, chute certeiro, rasteiro, lá no cantinho! O Corinthians abre o placar, 1x0, Danilo, camisa 20, é bola na rede! Sobrou pra você, coleirão Zapata!